Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de lançamento do selo Agro Mais Integridade. Vamos acompanhar. Obrigado. Dando início a esta cerimônia, assistiremos à apresentação do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak. Bom, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, cumprimento o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Blário Maggi, o ministro de Estado Interino de Transparência, Fiscalização e Controle, Wagner Rosário, em nome de quem cumprimento os ministros presentes. Quero cumprimentar meu amigo deputado Nilson Leitão, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, em nome de quem cumprimento os demais deputados aqui presentes. Quero cumprimentar os secretários do Ministério da Agricultura, cumprimentar os presidentes das entidades que representam o agronegócio brasileiro que aqui se encontram, cumprimentar os superintendentes da agricultura, cumprimentar o presidente da Embraba, o Maurício, enfim, cumprimentar todas as senhoras, os senhores. Bom, hoje é um dia bastante especial para nós do setor agrícola brasileiro. Hoje, além de estarmos lançando o compliance do Ministério da Agricultura, anunciando oficialmente o compliance do Ministério da Agricultura, nós estamos lançando um programa de integridade para as empresas do setor agropecuário brasileiro. Agora, é importante a gente fazer algumas considerações. Compliance. O que é o compliance? O compliance, que vem do termo conformidade, significa estar de acordo com as legislações, com os decretos, com os normativos. Significa agirmos de acordo com a política estatal. No decorrer do tempo, esse termo foi ganhando novos significados. Passou a significar, dentro das instituições, no âmbito institucional, o compromisso da alta gestão de se cumprir as leis e se estabelecer um programa para verificar o cumprimento da legislação. Com a operação Carne Fraca, senhor Presidente da República, nós aprendemos muito. Aquela operação que tinha por escopo avaliar, verificar desvios de conduta de servidores, acabou colocando em xeque a imagem da agricultura e da pecuária do Brasil. A operação que tinha por objetivo coibir desvios de conduta, acabou colocando em risco a imagem do que nós fazemos de melhor no Brasil. E nós tivemos que agir rápido. Por isso, logo em seguida, o ministro da Agricultura, numa portaria de abril de 2017, portanto, logo depois da operação Carne Fraca, institui o plano de integridade do Ministério da Agricultura. Esse plano de integridade do Ministério da Agricultura, obviamente, requer um sacrifício muito grande e várias etapas. Agora, o mais importante, o que tem a ver o compliance com a lei anticorrupção? Com o advento dessa lei, o compliance ganhou muita força, passou a ser reconhecido pelos organismos internacionais como dos instrumentos mais eficientes para combate à corrupção, combate a desvios de conduta. Portanto, quando se fala de integridade, nós temos que pensar nesse instrumento. Agora, em relação ao Ministério, nós tivemos um diferencial. No âmbito interno do Ministério da Agricultura, nós aderimos a um programa de fomento da CGU, de fomento a planos de integridade, o Profip, e começamos a analisar todos os procedimentos internos do Ministério da Agricultura para evitar desvios internos. Portanto, quatro eixos se baseiam o programa. O comprometimento da alta gestão, ter uma instância responsável pelo plano de integridade e o plano de integridade e análise de risco. E no momento em que nós começamos a analisar, senador Ivo Cassol, a questão da análise de risco, nós percebemos que não bastava apenas o Ministério da Agricultura fazer a lição de casa. Era importante que o setor, que as empresas que se relacionam com o Ministério da Agricultura também tivessem o seu compliance. Portanto, nós chamamos o setor e começamos uma discussão. O que nós podemos fazer de efetivo, com resultado que possa mostrar para o Brasil e para o mundo que além de produzirmos com qualidade, com sustentabilidade, nós também o fazemos com integridade. E depois de conversarmos com as entidades que representam o setor, Tarciso, se chegou à conclusão, e falo, presidente, essa decisão não foi uma decisão unilateral do Ministério da Agricultura. Foi uma decisão tomada junto com o setor produtivo brasileiro. A decisão de fazermos um pacto pela integridade das empresas e entidades do agronegócio. Isso significa que as empresas precisavam ter o seu plano de compliance alinhados com o compliance do Ministério da Agricultura. Agora, nós não podemos obrigar as empresas a terem o seu plano. Não vamos exigir que a empresa tenha os seus planos de conformidade. Então, nós tivemos que usar da criatividade. E daí surgiu o selo Agro Mais, que é esse selo que nós estamos lançando no dia de hoje. Esse selo será entregue àquelas empresas que, além de terem o seu plano, um anticorrupção, de terem o seu compliance, tenham também sustentabilidade e responsabilidade social e trabalhista. Ao fazermos isso, as empresas dão início ao processo, recebem esse selo. E aí, Camardelli, amigo Turra, sabe, presidente da CNA que nos acompanha nesse processo, essa empresa poderá dizer para o Brasil e para o mundo, que produz dentro dos mais altos padrões de qualidade. Nós temos que definir esse comitê gestor até janeiro do próximo ano. Então, alguns marcos temporais nós já deixamos muito claros. Até janeiro de 2018, o comitê gestor, liderado pelo Ministério da Agricultura, porém, o setor também vai se envolver e vai nos ajudar a conferir esse selo. O período de inscrição será de fevereiro a maio do próximo ano. Há homologação por esse conselho no mês de setembro e nós queremos estar concedendo esse selo à premiação no mês de outubro do próximo ano, no Dia da Agricultura. Para esse comitê gestor, nós já temos alguns convidados e já confirmados. O Instituto Etos, e eu quero aqui cumprimentar e agradecer o presidente Caio, que nos ajudou desde o primeiro momento na formulação desse compliance do agronegócio brasileiro. A CNA, que também nos ajudou desde o início, inclusive liderando o movimento por esse pacto junto com o Ministério da Agricultura, a Embrapa, Maurício, que vai ajudar nas questões da sustentabilidade, a Associação de Empresas Limpas, que foi uma das primeiras que nos procurou. E eu não posso esquecer de agradecer o apoio da CGU, que desde o primeiro momento foi entusiasta desse movimento que o Ministério da Agricultura está fazendo. Temos também como convidados a CNI, a FEBRABAN e a BOVESPA, portanto, temos ainda até final de janeiro para fechar. Ao receber esse selo, a empresa poderá utilizar essa marca nos seus produtos, poderá utilizar para fazer publicidade. E nós entendemos que, num primeiro momento, isso será um diferencial de mercado. Mas muito em breve, passará a ser uma exigência. Os clientes estão cada vez mais exigentes e as empresas precisam se adequar. Portanto, esse selo que hoje nós estamos lançando aqui, muito em breve, nós entendemos, passará a ser exigido pelo Brasil, pelo consumidor interno e pelo mundo, pelos países que compram os produtos do agro-brasileiro. E nós temos falado muito em corrupção. A corrupção, de fato, é um grande problema e que atormenta o país. Mas, tão danosa quanto a corrupção, é também a ineficiência, a incompetência da administração pública. Para isso, o Ministério da Agricultura apresentou dois remédios, o plano Agro Mais e agora o programa de compliance, o programa de compliance que hoje nós lançamos com o selo Integridade. O Agro Mais é o plano de modernização do Ministério da Agricultura, que tem uma visão diferenciada, uma visão focada nos resultados e não mais nos processos. Com esse plano, nós já resolvemos mais de 840 problemas apresentados pelo setor produtivo. Problemas que vinham atormentando o setor há muito tempo. E agora, com esse Agro Mais Integridade, nós estamos dando o passo que faltava. Porque nós sabemos que a ineficiência da gestão, a incompetência na gestão pública vai amarrando, fazendo, senador Cidinho, com que cada vez mais a burocracia tome conta, a burocracia, por sua vez, vai gerando a corrupção, desvios de condutas. Cria-se dificuldade para negociar facilidade. Isso vem trazendo um remédio para tudo isso, que é a transparência. E nada melhor que a transparência para mostrar, de fato, o que nós estamos fazendo. E eu conversava, alguns dias atrás, com o meu amigo Daniel Sigma, executivo da Casa Civil, que esteve no Ministério da Agricultura, e ele me perguntou por que esses planos deram certo, qual o segredo do sucesso. Eu disse para ele, olha, o relativo sucesso que nós estamos tendo não tem segredo nenhum. Mas eu vou elencar quatro situações que é importante. Primeiro, a visão moderna empresarial do ministro Blairo Maggi, que trouxe para a administração pública a experiência que adquiriu na iniciativa privada, com uma visão de gestão focada nos resultados e que acabou, obviamente, contagiando todo o time do Ministério. Mas, segundo e não menos importante, senhor presidente, é o respaldo que o senhor tem dado ao ministro Blairo Maggi, ao seu time, para que os problemas que nós estamos enfrentando sejam, de fato, resolvidos. Sem o respaldo do presidente da República, com certeza nós não teríamos avançado. E isso demonstra a visão da gestão pública. E eu poderia citar ainda o envolvimento das entidades que representam o agronegócio brasileiro. Nós sentamos com as diversas associações, abrimos um canal direto de comunicação, inclusive por WhatsApp. Os problemas chegam rapidamente à mesa de quem resolve. Os problemas chegam rapidamente à mesa do ministro, à minha mesa e à mesa dos secretários. E conosco não tem enrolação. Ou se resolve o problema, ou se justifica porque não há como resolver, mas tem que se virar a página. E é graças a esse envolvimento também das entidades que representam o setor produtivo que nós estamos conseguindo avançar. E, por último e não menos importante, é o envolvimento dos servidores do Ministério da Agricultura. E eu tenho que reconhecer a excelência do quadro do Ministério. Nós temos não só excelentes técnicos, mas nós temos principalmente profissionais comprometidos com o futuro do país. E isso que nós estamos fazendo, que eu fiz questão de citar, presidente, vem de acordo com aquilo que o senhor tem pregado junto à gestão federal. Por isso, eu faço questão de ressaltar o decreto que cria o Conselho Nacional para Desburocratização Brasil Eficiente. Uma medida do seu governo. O decreto 9203, que dispõe sobre a política de governança e coloca o plano de integridade, o compliance, como algo obrigatório para os ministérios daqui para frente. Portanto, esse é um passo importante. Mostra que as ações que nós tomamos no Ministério da Agricultura vêm de acordo com aquilo que o nosso comandante maior, que é o presidente da República, espera da sua administração. E aqui nós temos que reconhecer, estamos fazendo uma gestão preocupada com as futuras gerações e não com as futuras eleições. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todas as senhoras, senhores aqui presentes. Cumprimento o nosso presidente da República, o doutor Michel Temer. Também o ministro interino da Transparência e Fiscalização e Controle, Wagner Rosário. Em seu nome eu cumprimento os demais ministros aqui presentes. Também o senador Ivo Cassol, que é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Isso Leitão, nosso conterrâneo de Mato Grosso. Também o secretário executivo, Elmar Novak. Em seu nome eu cumprimento todos os demais secretários do Ministério da Agricultura aqui presentes. o senhor João Martins, que é o nosso comandante da CNA, que tomou posse hoje. Felicidades, sucesso. Tenho certeza que a agricultura e a pecuária brasileira estão muito bem representadas em suas mãos. Também cumprimento os demais superintendentes federais de agricultura aqui presentes, presidente das empresas vinculadas, servidores e colaboradores do Mato Grosso. Também cumprimentar o corpo diplomático, organismos internacionais, entidades de classe, presidente das câmaras setoriais e temáticas e instituições financeiras, aqui presente, em nome do Tarciso, do Banco do Brasil. E também quero cumprimentar os prefeitos, secretários estaduais, vereadores, presidentes de federações da agricultura. E, por último, dar um reforço nos prefeitos, já que nós temos vários prefeitos do estado do Mato Grosso aqui presentes. Sejam muito bem-vindos aqui ao Palácio do Planalto. Minhas senhoras e senhores, senhor presidente, o resultado do que nós viemos apresentar hoje, a vossa excelência, e trazer de conhecimento público ao país, que é esse programa de integridade e um complice, ele é resultado de uma provocação que nos foi feita num dos momentos mais difíceis que passei durante o Ministério, que estou no Ministério da Agricultura, quando apareceu nas nossas vidas, de uma sexta-feira para um sábado, ou de um quinta para uma sexta, a questão da carne fraca. Todos nós fomos pegos absolutamente de surpresa. Eu tomei conhecimento pelo Jornal Nacional, quando estava chegando em Cuiabá, eu havia pedido três ou quatro dias de folga, e aquele dia eu pensei e disse, a agropecuária e a agricultura brasileira estão sob um risco muito grande. Liguei ao presidente da República, e ele imediatamente, para domingo, convocou aqui uma reunião extraordinária, com vários ministros, instituições, diplomatas, e todos nós passamos a nos debruçar sobre um assunto que, para mim, era quase que o fim do mundo para a agricultura e a pecuária. E naquele dia eu perguntei ao presidente Michel Temer e disse, presidente, alguém precisa liderar esse assunto, é um assunto muito grave, que se não houver uma coordenação com bastante energia, nós vamos pagar um preço muito caro por isso. E disse ao presidente, presidente, se o senhor quer coordenar, nós todos seguiremos a sua batuta. E ele virou para mim e disse, não, Blar, eu não tenho tempo, obviamente, tenho outras coisas para cuidar, e eu gostaria que você tomasse conta desse assunto. E, de fato, aí nós pulamos para dentro com o respaldo de todos do governo. Todos do governo. Eu acho que, talvez, uma das primeiras vezes na República em que um problema tão grave foi resolvido numa centralização e onde todos os servidores, os ministros, os ministérios, todos que fazem parte do governo, deixaram de lado as preocupações de saber quem manda, em que e em que momento manda, e todos pensavam exatamente que o Brasil é que estava em jogo naquele momento. E nós saímos, então, com muito trabalho, muito esforço da minha equipe, do Ministério da Agricultura, o qual eu quero reconhecer aqui em nome do Rangel e do Odilson, pessoal do DIPOA, do Ministério de Minas e o MEDIC, relações exteriores, nós conseguimos escapar do que aconteceu. Mas isso não é o fim, ou não deve ser o fim para nós. E nós passamos, então, a olhar as oportunidades que esse evento Carne Fraca nos deu. E hoje, passado esse tempo, eu já tenho que admitir que foi bom que tenha acontecido a Carne Fraca. Foi bom porque nós passamos por ela. Até em volumes de venda esse ano, tanto em volumes de carne e bovinas, por exemplo, é 13% maior que foi ano passado, vamos fechar esse ano, em termos de recursos financeiros, trazido para o país, 9% superior. Então, significa que nós passamos por essa fase. Mas algumas outras coisas ficaram de lição. E o complice que hoje estamos apresentando aqui é uma das lições que nós tiramos desse processo. E por que nós olhamos isso? Porque dentro de todo o trabalho que nós tivemos de recuperação dos mercados que se fecharam de um dia para o outro, nós percebemos que o mercado internacional, que o mercado nacional, os nossos consumidores, olham para o sistema que nós temos de fiscalização, o sistema sanitário no Brasil, e identificavam ali dentro alguns problemas, como, por exemplo, a possibilidade da interferência política dentro do Ministério da Agricultura, na área da fiscalização, na área da gestão. Esse, talvez, o maior ponto de reclamação que o exterior fazia conosco aqui no Brasil. Então, nós, obviamente, fomos tomar pé dessa situação. E já vinha um decreto da ex-ministra Kátia que fazia com que as superintendências não fossem mais indicadas puramente por política e pessoas de fora do quadro. Esse foi um ponto importante, hoje já implantado, porque a partir de maio já não podemos mais fazer essas nomeações. Estamos fazendo também dentro do Ministério uma verticalização do sistema aonde somente técnicos poderão opinar. Obviamente, com espaço recursal para que os empresários, as empresas, não fiquem refém de um grupo de fiscais ou de um grupo dentro do Ministério e que passem, vamos chamar assim, achacar ou que passem a comprometer o dia a dia das empresas também. Então, esses pontos que nós estamos colocando aqui e foram pontos que nós aprendemos lá da carne fraca. Portanto, como eu sempre digo, todo limão dá para fazer uma limonada. Depende de o quanto você está disposto a colocar de água e de açúcar a gosto de cada freguiça. Então, presidente, nós trouxemos aqui hoje para a Vossa Excelência e todos aqueles que estão aqui, as empresas que são nossas parceiras, um instrumento novo de gestão e eu espero que isso abra cada vez mais o mercado para o Brasil, que o Brasil seja cada vez mais reconhecido pela sua agricultura, pela sua pecuária e que os mercados sejam cada vez maiores para nós. Não só nessa área, mas na área da pesquisa, aqui representado pelo Maurício, desculpe, Maurício, meu companheiro de viagem, o tempo inteiro eu esqueço do nome do Maurício. Aliás, eu gostaria de dizer, presidente, se o senhor quer um garoto propaganda para levar junto das viagens, chama o Maurício, porque quando eles anunciam assim, o ministro da Agricultura do Brasil, a gente sente algumas palmas. Quando fala assim, o presidente da Embrapa, todo mundo levanta e bate palmas pelo reconhecimento que a Embrapa tem no mundo afora, pela revolução que nós fizemos no Brasil na agricultura. É uma instituição reconhecida, uma instituição que passa por reformas também, presidente, eu falava ali há pouco tempo para o presidente do que estamos fazendo dentro da Embrapa, fazendo uma reorganização dessa empresa. Eu disse, no dia dos 44 anos da fundação da Embrapa, de que nós não tínhamos os recursos necessários para repetir aquilo que nos trouxe até aqui, mas nós temos a inteligência, nós temos a capacidade gerencial e que temos que programar e prever a Embrapa para um momento diferente que vem pela frente. E o Maurício, com a sua nova diretoria, está fazendo exatamente isso nesse momento. Mas, como eu dizia, o Brasil é um país reconhecido pela sua agricultura. E ontem nós tivemos a oportunidade de lançar lá em Campinas a Embrapa Territorial, que é uma grande ideia que foi criada, onde nós vamos poder monitorar todo o nosso território nacional, saber exatamente o que está acontecendo em cada uma das culturas e aonde, e vamos poder ajudar na macro logística também, de indicar a equipe do governo, que é responsável pela infraestrutura, de prever quais são as melhores estradas, os melhores caminhos aonde o governo deve investir, não só pela posição política, mas pela posição efetiva de mercado que nós temos. Então, o Brasil dá um exemplo para o mundo de como fazer agricultura. Os números foram agora reconfirmados. O Brasil tem apenas 9% do seu território utilizado para agricultura. Temos 13% do nosso território utilizado pelos indígenas, só para mostrar o quanto o Brasil cuida dos seus índios e quanto o tão pouco que nós utilizamos para fazer agricultura. E essa agricultura, presidente, não é só a agricultura de grãos e fibras, mas é tudo o que nós plantamos e tudo o que nós colhemos. E diferente dos números que nós sempre falamos, e a Conab sempre diz, que são 210, 214 milhões de toneladas de grãos por ano, na verdade, o Brasil retira do solo os agricultores, todos que fazem cana, eucalipto, café, laranja, maçã, hortifruti e grangeiros, são 1 bilhão e 600 milhões de toneladas todos os anos, que o Brasil retira da terra e que tem que transportar de um lugar para o outro. É mais que todo o minério que o Brasil produz, que é 1,4 bilhão de toneladas. Portanto, nós estamos aqui falando do setor que mais contribui para a política econômica do país. E hoje recebemos até um puxão de orelha, eu vi pelo jornal, do presidente do Banco Central, o Ilan, que culpou a agricultura pelo Banco Central não ter acertado a meta de inflação. Os preços caíram tanto que a inflação caiu mais ainda. Quer dizer, é uma culpa muito gostosa que o setor agropecuário recebe do Brasil. Porque, mais uma vez, mais uma vez, esse setor é a âncora da política econômica do Brasil. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. Neste momento, o presidente da República assina o Pacto pela Integridade do Setor do Agronegócio, acompanhado do ministro Blairo Maggi, deputados Nilson Leitão e Silas Brasileiro, do presidente da CNA, João Martins, do presidente da APROSOJA Brasil, Marcos da Rosa, do presidente da Abramilio, Alisson Paulinelli, do presidente da ABIEC, Antônio Jorge Camardelli, presidente da ABPA, Francisco Sérgio Turra, da presidente da ABBA, Raquel de Almeida Salgado, e do presidente da UNIFITO, Rodrigo de Souza Dias Gutierrez. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, a participação do presidente Michel Temer no lançamento do selo Agro Mais Integridade. O selo será um reconhecimento a empresas e entidades do setor que adotam práticas de gestão que evitam desvios de conduta. E nesta cerimônia, exatamente neste momento, o Ministério da Agricultura também está firmando o Pacto pela Integridade com empresas e entidades do agronegócio. Entidades essas que assinam esse pacto juntamente com o presidente Michel Temer, Elas todas são representadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Esse pacto representa o compromisso do setor do agronegócio contra a corrupção e defende que atos ilícitos não devem ser impedidos e repudiados somente pela autoridade pública, mas sim por toda a sociedade. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bom, eu vou começar aceitando uma sugestão do Blaire. Eu vou chamar o Maurício para fazer publicidade da reforma da Previdência. Não é verdade? Não é verdade. Ele disse que você deu tão bons resultados, e eu sou testemunha disso, que seguramente no instante em que você ajudar a divulgar a Previdência, nós teremos bons resultados. Mas eu quero cumprimentar o Blaire Maggi, o Marcos Jorge, o Wagner Rosário, Luiz Linda Valois, os senadores Cidinho Santos, Ivo Cassol, o Elton Fagundes, os deputados, são muitos deputados aqui, Alceu Moreira, Celso Maldaner, Domingos Sávez, Ezequiel Fonseca, Fausto Pinato, Marcos Montes, Mauro Pereira, Nelson Padovani, Nilson Leitão, Paes Landim, Silas Brasileiro, Valdir Colato, Chuchu Dalmolin, cumprimentar o João Martins, presidente da CNA, que foi, olha, festejadíssimo no dia de hoje. Eu fui à posse dele e verifiquei o entusiasmo. O João Martins conseguiu trazer todos os estados da federação. Mas que já recebeu um aplauso, merece mais um aplauso deste auditório. Cumprimentar os senhores e senhoras do Corpo Diplomático, os líderes das associações de todo o setor do agronegócio. E eu devo dizer, vou dizer o óbvio, que é com grande satisfação que eu participo do lançamento do programa Agro Mais em Integridade. Hoje nós damos outro passo para aprimorar o ambiente institucional do agronegócio e para torná-lo ainda mais eficiente. Aliás, a palavra compliance significa confiar, confiar num sistema ígido, num sistema rigoroso, um sistema normativo adequado, não é? E é o que mais tem feito o Blairo Maggi e o Novak lá no Ministério da Agricultura. Vocês falaram nessa integração dos servidores todos da agricultura, mas tudo nasce pela liderança do Blairo e, sequencialmente, pela liderança do Novak. De modo que também eles, os servidores da agricultura, merecem o aplauso. E é exatamente isso que o nosso governo tem tido. A eficiência tem sido para nós uma preocupação central. Esse, aliás, é o sentido da nossa política de governança pública, não é? Que lançamos há poucas semanas, como foi mencionado no PowerPoint do Novak. E nós estamos realmente medidas todas voltadas para o agronegócio. Eu acho que ao longo do tempo, e eu disse hoje pela manhã, que o agronegócio tem sido um dos sustentáculos da economia do país. Eles, aliás, dizem, muitas e muitas vezes, vou repetir o que mencionei pela manhã, que eu protejo os ruralistas, que eu protejo o agronegócio. Na verdade, é o contrário. O agronegócio ruralista é que protege a economia do país. Essa é a grande verdade. E não preciso dizer aos senhores todos e as senhoras que o agronegócio é setor de vanguarda, que, na verdade, convivia com regras antiquadas, anacrônicas, convivia com regras literalmente centenárias, como revelou o ministro Blairo Marche no lançamento do AgroMais no ano passado. E nós estamos tratando, Luiz, nós estamos tratando exatamente disso, de mudar essa realidade. Um novo capítulo do programa, o AgroMais Integridade dá mais transparência ao setor, aperfeiçoa mecanismo de controle do próprio Ministério da Agricultura e, além disso, reconhece e valoriza o consumidor brasileiro. As boas práticas dos vários segmentos do agronegócio também têm sido estimuladas pelo Blairo Maggio. E nós precisamos continuar a estimular esses avanços continuados em matéria de governança, em matéria trabalhista, em matéria ambiental. E eu reconheço que têm sido muitas as nossas iniciativas, graças ao apoio do nosso governo, para transformar o Estado brasileiro, para torná-lo mais justo e moderno. Luiz Fernando Faria, que eu acho que eu não mencionei na minha fala e estou vendo agora. Eu sinto que nós estamos realmente não sendo tolerantes. Aliás, é interessante, nós usamos muito a palavra tolerar ou intolerar, mas a palavra tolerar, de alguma maneira, significa uma certa discriminação. Se eu tolero alguma coisa, é porque eu estou em desacordo com aquilo, mas tolero, mas admito. Como intolerância, igualmente, significa inadmitir por inteiro. Hoje, até conversando com o presidente da Macedônia, ele me usou uma expressão curiosa. Lá na Macedônia, nós só usamos a palavra respeito. Ao invés de tolerância ou intolerância, porque, volto a dizer, tolerância significa uma discriminação. Eu tolero você, embora não concorde com você. Eu tenho respeito por você, que é uma coisa que nós devemos aperfeiçoar e apadrinhar. Então, o que nós temos é respeito pelo agronegócio do Brasil. E eu poderia aqui, meus amigos, me alongar, especialmente sobre um tema que eu discorri mais largamente e amplamente na manhã de hoje, na posse do João Martins. Mas eu verifico, pelas fisionomias que estão aqui, que muitos João Martins estavam lá. Então, não vou repetir a argumentação em prol da Previdência Social, que é fundamental para o país. Que nós votemos ainda neste ano, porque não vamos ter a ilusão, não vamos ter a ilusão de que candidatos, Pinato, a presidência, a governador, a deputado federal, tendo em vista a relevância que se deu à Previdência Social, que não sejam eles questionados sobre essa matéria durante a campanha. Vão ter que definir durante a campanha, ainda que, digamos assim, vamos dizer que não se consiga nada e isto vá para 2019. O presidente, candidato, o governador, candidato, deputado federal, candidato, vai ter que dizer qual é a posição dele em relação à Previdência Social. Ora bem, se é assim, é melhor resolver isto logo. E resolver desta forma muito adequada, não vou dar os pormenores, porque também logo mais, às 17h30, nós temos uma reunião aqui de federações, associações de serviço, de indústria, do comércio, mais de 154 pessoas, dirigentes, estarão aqui. Os senhores que quiserem permanecer também poderão fazê-lo, não é? Para nós falarmos da Previdência Social. Eles vêm aqui para exigir do governo que o governo realize a reforma da Previdência. Eu vou devolver, eu vou pedir a eles que procurem os colegas deputados, os colegas senadores, para naturalmente pleitear exatamente a aprovação da reforma da Previdência. Mas não quero me deter nesse assunto agora, quero apenas festejar este momento, que é um momento, mais um momento precioso do Ministério da Agricultura. Olha que o Blairo tem feito reformas fundamentais. E há pouco, eu ouvia de um amigo nosso, que diferentemente do passado, nós destravamos a administração pública. Nós não travamos as coisas, não centralizamos. Nós destravamos e os ministros levam adiante. É claro que eu acompanho, o governo acompanha tudo o que é feito, Wagner. Mas nós não travamos as medidas administrativas dos nossos ministérios. Ao contrário, nós destravamos e com isso os ministérios conseguem realizar o que está sendo realizado. Portanto, se eu puder pedir um aplauso, não peço a quem vos fala, eu peço a agricultura e a agronegócio brasileiros. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de lançamento do selo Agro Mais Integridade e assinatura do Pacto pela Integridade com Empresas e Entidades do Agronegócio. De acordo com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, o selo Mais Integridade é um instrumento novo de gestão que vai ajudar a abrir mercados para o agronegócio brasileiro. Já o presidente Michel Temer afirmou que esse é mais um passo para dar credibilidade ao agronegócio do Brasil, que tem sido um dos pilares da economia do país. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.